Olha só, a contagem é regressiva, né? Quem tá por lá é ela, dona Sheila Cardoso, sextou, feriado, né? Ela que faz a escala, quem fica no estúdio, quem vai passear, ela decidiu que ela ia passear. Daqui a pouco tem a Import Race, a gente vai te explicar o que é já já. Mas além de tudo isso que eu tô te contando, tem gastronomia. E ela tá ansiosa, ó, já começou a falar. Vamos com ela, gente, é contigo. Passear um pouquinho no carrossel, Flávia. Oi, Flávia, tudo bem? Eu tô aproveitando pra passear um pouquinho no carrossel. É mentira, amiga. Mas olha só, eu estou aqui, novamente, com o nosso ver mais na Vila da Regata. Esses últimos dias já tá batendo aquela saudade no peito, né? Da nossa The Ocean Race aqui em Itajaí. E antes de falar sobre umas coisas deliciosas, só pra te provocar, eu quero dar algumas informações pro nosso público sobre esses últimos dias da The Ocean Race aqui em Itajaí. Porque olha só, daqui a pouquinho, depois do nosso programa, inicia a Import Race aqui na Vila da Regata. É uma competição que pontua para a tabela oficial e que pode ser acompanhada pela população aqui em Itajaí. O pessoal já tá se posicionando lá, Flávia? Porque eles estão de olho, é claro. Mas a gente sabe que tem gente lá nos moles, né? Pra conferir e ficar de olho. Agora, se você não quer fazer isso, claro que tem transmissão pela Record News, que é a emissora oficial da The Ocean Race aqui em Itajaí. A largada pra prova está marcada pras 2h10 da tarde, próximo ao canal de acesso do Complexo Portuário aqui de Itajaí. E quem estiver aqui na Vila, né? Tá super movimentada. Tem bastante gente mesmo. Pode acompanhar pelos telões, Flávia. Olha só, ali tem um dos telões também pra acompanhar. A Import Race antecede a saída dos veleiros para a quarta perna rumo a Newport, nos Estados Unidos, pra deixar a gente com muita saudade. E isso vai ser no domingo, né? E no domingo é o último dia do evento. A Vila da Regata abre mais cedo pra que o nosso público possa prestigiar a partir das 10h da manhã. E aí dá pra acompanhar a cerimônia da largada e a saída dos veleiros aqui da Vila da Regata. A programação oficial dessa despedida inicia às 11h da manhã com o desfile das equipes competidoras e na sequência a cerimônia de troca das bandeiras entre as autoridades aqui de Itajaí e de Newport. E também é feita a benção da frota pra que eles cheguem bem lá nos Estados Unidos. Os veleiros vão deixar o PIR aqui na Vila da Regata a partir das 11h45. Mas a largada oficial mesmo é a 1h15 da tarde quando eles vão oficialmente lá pros Estados Unidos. E depois, Flávia, pra fechar o canal, né? O veleiro Cisne Branco, que está mais ali aqui. Quando o pessoal vai aqui pra perto do PIR, dá pra ver, né? E a Marinha daí fecha um canal pra essa largada ser com segurança. Agora, quem não quiser vir aqui pra Vila da Regata, pode acompanhar pelos telões, ou melhor, quem vier pra Vila da Regata pode acompanhar pelos telões ou pela nossa transmissão, porque a gente vai trabalhar. Mas não é só de regata que se vive aqui em Itajaí, Flávia. Almir, vem comigo, porque eu quero mostrar umas delícias que estão aqui nessa mesa, gente, muito bem montada. Porque se tem lugar que tem comida boa é aqui em Itajaí. E aqui ao meu lado está uma pessoa que a gente já conhece muito bem, é nosso amigo, o Rogério. E Rogério do céu, que é isso! Eu sei que tem muita coisa aqui que não é você dos quiosques, né, que fazem, mas tem muita coisa boa. Boa tarde! Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, deixa eu ir lá. Tudo bem? Então, a gente está com um mix agora diferenciado, né? Que é a... Primeiro veio a pipoca, que é oficial, né? Eu já provei, Flávia. E está uma delícia. Aliás, você provou junto comigo, né, amiga? Agora, fala lá, Rogério. Depois da pipoca, veio o que mais? Ah, o carro-chefe em pipoca, churros e agora estamos com o mix, né, que é o pastel, pizza e o crepes da Rô. É uma delícia. E esse crepe ali, do que que tu preparou pra gente? Chocolate e outro de frango, com catupiry. Ah, e Flávio, olha só, tem o cardápio doce e salgado, então, Rogério, pra quem quiser aproveitar? Com certeza. Tem gosto pra tudo aqui, né? Você que está aí nos ouvindo nesse momento aí, nos vendo, vem pra cá. Faltam somente dois dias, vou terminar de hoje, contando de hoje, né, que domingo já vai encerrar. Acaba, e aí acaba a oportunidade de você conferir o pastel. O pastel também tem doce, tem salgado, Rogério? Temos pastel doce, salgado, temos pizza, pastel de pizza, pastel de frango, com carne, com queijo, é variado, é mix, por isso chama o mix da Rô agora. Então, tá certo, Rogério, muito obrigado por enquanto. Tu fica aqui, porque daqui a pouquinho eu quero a tua ajuda. Ô, Flávia, além da pizza, do crepe, do pastel, tem o coquinho, sabe aquele coquinho que a gente gosta? Que é uma delícia, amiga, olha só, que coisa boa de dar água na boca, né? E, não, Almira, agora foca nos churros, pra gente deixar o nosso público, que está acompanhando, ver mais com água na boca, porque aí você compra, vem quentinho, super delicioso, mas eu quero ressaltar que essa batata aqui também, gente, é uma perdição, e pra acompanhar tudo isso, tem caldo de cana, tem coisa melhor, essa comilança toda, você encontra aqui na Vila da Regata, nos quiosques que a gente tem espalhado, por exemplo, aqui tem um quiosque, né? Aqui dá pra encontrar o mix, né, Rogério? Aqui a gente encontra a pizza, o pastel, o crepe, e aí tem vários outros carrinhos aqui, espalhados também pela Vila da Regata, pra o pessoal se deliciar. Rogério, muito movimentado hoje, né? O pessoal que está em casa ainda, que ainda não veio, por favor, faz o convite, você. Meu amigo, na verdade, falta bem poucos tempos, você não pode ficar aí, parado aí, sabe, pensando no que fazer. Vem pra Regata aqui, a Vila da Regata tá maravilhosa, você vai encontrar produtos de qualidade, né, e um povo diferenciado, né, e aqui a entrada não é paga, é de graça, né, você só tem que pagar a pipoca, o churro e a batata. É a última oportunidade pra aproveitar, Flávia, olha só, deixa eu falar pra você, que está nos acompanhando, que fica pensando, ah, mas daí eu vou pra lá, só vou pra comer, pra ver os veleiros, não, gente, tem atração musical também, são 21 atrações, neste final de semana, que é o último, e hoje tem show com Nego Joy, a partir das 10 horas da noite, e amanhã, aqui onde a gente está, no palco Garden, às 7 horas da noite, tem um concurso saboroso, pra escolher o melhor molho pesto, agora amiga, eu vou me despedir de você, vou despedir do pessoal, na verdade, assim, Almir, eu sei que o pessoal gostou, do que eu fiz a outra participação, Flávia, deixa eu dar uma sambadinha, aqui de novo, pra ela, Almir, pra te dizer, amiga, que agora, eu vou experimentar alguma coisa, Rogério, o que que eu posso experimentar? De tudo. De tudo? Ai, Flávia, eu vou pegar um pastel, que eu sei que você gosta, olha só, que lindo, que grande esse pastel, e vou me despedindo de você, do nosso público, e amiga, eu não vou poder levar pra você, sabe por quê? Eu não volto aí pro estúdio do Ver Mais, eu vou ficar por aqui, porque olha só quantas delícias, um beijo, pera Almir, deixa eu mostrar aqui, a mordidinha, ó, Flávia, que delícia, tchau, tchau, tô indo lá no RH reclamar, não é possível, sempre que tem reportagem, de comida, é a dona Sheila que vai, cadê o RH? Onde tá? Feriado, feriado, não dei sorte nem nisso, que o RH não tá aqui hoje, eu queria, que delícia, que delícia, né? Dá tempo ainda, e no domingo, eu vou estar lá também, na Vila da Regata, com a minha família, então também vou estar experimentando, isso tudo, aquele coquinho ali, gente, o crepe, não tem o que eu não gosto, eu gosto de tudo, churros, gosto, confete, eu não gosto, churros, gosto, a batatinha, eu gosto, crepe, faz tempo que eu não como crepe, ó, delícia, pipoca, eu comia pipoca da Rô, quando eu fui lá, essa Sheila é uma safada, aquela pizza, que delícia, olha, e ela não tá me escutando, Daí eu não posso nem xingar, vou xingar depois no WhatsApp.